Um assunto que entrou no radar do mundo inteiro esses dias, Fernando, foi o Michael Burry falando sobre a Tesla, ele está shorteado quase meio bilhão de dólares na empresa do Elon Musk, queria saber sua opinião sobre isso, a gente sabe que o histórico do Michael Burry traz um alerta para os investidores, ele foi bem assertivo em algum momento da história, virou filme, inclusive, toda aquela aposta dele contra a questão do subprime nos Estados Unidos, enfim, queria saber como você está vendo tudo isso, como você recebe essa informação do Michael Burry apostando contra as ações da Tesla em tão grande quantidade, num valor tão alto para os padrões? Cara, excelente você trazer isso, Felipe, porque rolou muita confusão, inclusive da mídia especializada em finanças, vamos dizer assim, porque parece que o pessoal não entende muito bem como funciona o mercado de opções, então vamos lá. Lá nos Estados Unidos existe um formulário que chama o 13F, e aí todo o hedge fund com mais de determinado valor, se não me engano é 100 milhões, mas eu posso estar enganado aqui, mas tem um determinado valor de porte, todo o hedge fund tem que reportar nesse formulário 13F as suas posições compradas, então o cara é obrigado a reportar tudo o que ele está comprado, mas ele não é obrigado a reportar o que ele está vendido, e além disso, nesse formulário, não deixa discriminado, não deixa claro qual é o strike da opção que o cara está posicionado, então o Michael Burry foi obrigado a declarar no 13F a posição que ele tinha comprada em puts de Tesla, e eram 8 mil contratos, lá nos Estados Unidos um contrato é como se fosse um lote aqui no Brasil, então o contrato são 100 ações, então se ele tem 8 mil, tem que pegar 8 mil, fazer vezes 100, e aí isso era do primeiro trimestre, os gestores têm que reportar isso uma vez a cada trimestre, então o pessoal fez o que? Fazer a conta, pegou 8 mil vezes 100, vezes o preço de Tesla, lá em 31 de março, foi o fechamento do trimestre, e aí isso dava os 534 milhões, só que como a gente não sabe qual é o strike da opção que ele está posicionado, pode ser que o financeiro dessa operação não seja isso, se ele tiver comprado uma put, por exemplo, de um centavo, na verdade não são 534 milhões, são 8 mil dólares, entendeu? Então, sem eu saber qual é o strike, eu não sei dizer praticamente nada sobre essa posição, e como eu também não sei se ele tem alguma outra posição vendida, se ele montou uma trava, ou se ele financiou essa operação com alguma outra coisa, não tem como a gente saber, então na prática, eu não consigo dizer nada sobre a posição do Michael Burry em Tesla, e a gente sabe, porque ele já deu entrevista várias outras vezes, que ele não gosta do modelo de negócio da companhia, que ele tem as suas restrições com relação ao Elon Musk, e tudo mais, mas assim, olhando friamente só para o formulário, para a posição do Burry em opções, mesmo que sejam puts, não dá para dizer nada, porque podia inclusive ser uma trava de alta feita com puts, porque como eu não sei qual é a posição vendida, eu não consigo dizer, mas isso tudo é porque as pessoas não sabem como funciona, não sabem nem como funciona o 13F, nem como funciona o mercado de opções, mas a gente está aqui para esclarecer para todo mundo. Então basicamente é isso, sem eu saber o strike, sem eu saber se ele vendeu alguma outra coisa, eu não consigo afirmar muita coisa sobre a posição dele. Fernando, então só para eu entender, o pessoal pegou as informações, fez uma conta de padaria, e saiu divulgando que ele tem meio bilhão de dólares contra a Tesla, foi isso? Exatamente, e esse meio bilhão é notional, não é que ele pegou meio bilhão e shorteou em Tesla no mercado à vista, só o notional da posição calculado de forma arbitrária, vamos dizer assim, porque como eu disse, sem saber o strike, isso pode não ser bem isso, entendeu? E aí em mídia, as pessoas, infelizmente alguns veículos pegam a notícia e saem reportando, e todo mundo começa a ver várias vezes a mesma notícia e acha que é verdade. Mas especificamente esse caso do Burry, é isso, a gente não consegue dizer qual é o strike que ele está, porque o formulário não obriga a dizer, e a gente não consegue dizer se ele tem alguma outra posição vendida, porque eles não são obrigados a declarar também. Isso inclusive, Felipe, você deve lembrar do caso GameStop lá, isso inclusive é o que deixou ter 130% do float de GameStop vendido. Como é que você consegue ter mais ação vendida do que a ação que tem no mercado? Porque é muito mal regulado lá, a SEC lá está muito atrás da nossa reguladora aqui do Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem, por incrível que pareça, a gente é mais bem regulado aqui do que eles lá, porque aqui não consegue, aqui a gente tem um limite lá de 20% do float, short, não consigo vender mais do que 20% do float da empresa, lá não tem esse tipo de coisa. Então é por causa dessas particularidades e bizarrices, se é que a gente pode chamar assim, que acontece algumas loucuras que a gente vê lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.